Eu quero ser pra você Você faz sonhar todo dia Tô vendo que for demais Eu quero ser o seu ar Enquanto o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz Na melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina meu sol Quero acordar todo dia Pra se fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você A luz aberta pra se envolver E a cada novo sorriso eu Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Farão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que for demais, demais, demais Eu quero ser ao seu ar Enquanto o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz Na melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina meu sol Quero acordar todo dia Pra se fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você A luz aberta pra se envolver Pra cada novo sorriso eu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu sigo pra você Eu sigo pra você Eu sigo pra você Eu canto pra você Pra você Eu sigo pra você A lua ilumina meu sol Quero acordar todo dia Pra se fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você E os perigos abertos Assim vão ver E aquela novo sorriso eu Eles pegam por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Obrigado 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 Obrigado